Denis, o que as principais agências buscam para selecionar um palestrante? Pô, eu queria estar na Polo, eu queria estar em uma outra grande agência. O que as agências olham? Vamos lá. Basicamente, gente, uma agência, ela no final do dia, ela não é bem isso, mas, para facilitar didaticamente falando, é um marketplace. Nós somos um supermercado, uma prateleira. E o que um mercado olha para ele escolher um produto que ele vai pôr na prateleira? Potencial de venda. Ele quer um produto que vai vender. Se o produto não vende, não faz sentido nem para o mercado, nem para a empresa do produto. Basicamente, é isso.